Música 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 Vem tanto para contar, para partilhar com a juventude Vem dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando forem pedidos, com os seus ventinhos vão ao jardim Como envolvidos nas festas, em que cada honesta se diga assim Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta E gente bonita na flor da idade, rita-me cidade, rita-me cidade Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi por vocês que fizeste a canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão Foi por vocês que fizeste a canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão Agora aí está a balta rija que ainda se aguenta, e não vai parar, e não vai parar Viva o cinquentão Viva o cinquentão E não vai parar, e não vai parar, e não vai parar, e não vai parar